Ó, duas vítimas jovem e um acidente. Você é calmoso. Calma, minha senhora. O que aconteceu? Eu fui virar minha bicicleta ali. Aquele moleque trocou de mim. Pô, gatinho. Você não deu certo pra virar, meu. Anderson, vai pro hospital pra você melhorar essa cachaça? E você é quem? O meu pai? Senhor, entra na ambulância, por favor. Eu não vou, não. Ah, não vai. Eu fiquei sabendo que você tá dando pinga lá no hospital de graça. E aonde que entra? É aqui? Aqui. Desce daí, antes que a senhora cai. Não vou descer enquanto eu não pegar a minha pomba de estimação. Então vou ter que subir aí pra te buscar. Eu te dou uma vassourada, ó. Para, sua doida. Quem tá precisando ser socorrido? Eu. Ah, mas o que a senhora tá sentindo? Não, é que eu tenho uma consulta no hospital agora e eu preciso que você me leva. Tá achando que não? Isso é uber, filha. É a gata que tava errada, pô. É mentira dele. Foi sim, eu tava fazendo no meu patinete e você virou de um nada e bateu em mim, pô. Ó, Deus.